Salve, salve! Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03, seja muito bem-vindo a mais um Top 5 RN03. Tema de hoje, 5 motos potentes e baratas. Quem é que não quer uma moto bem potente e gastar pouca grana, hein? Pois é, vocês votaram lá na comunidade e hoje você vai saber quais foram as 5 motos que o pessoal escolheu como as 5 mais potentes e baratas do mercado atualmente. Ocupando a quinta colocação, nosso amigo William Heine mandou aqui pra gente KDX200, tive uma por muito tempo, paguei R$ 7.000 e não se compara bem em parte de suspensão e força com uma nacional. Mecânica com várias peças compatíveis e barata. O William tá falando aqui que tem várias peças compatíveis, essa é uma informação que eu desconheço. Até agradeço aí, William, por você ter mandado um comentário tão completo e falar que tem peças compatíveis. Eu sei que tem muita gente que tem medo de comprar essas importadas mais antiguinhas justamente por questão de peças. Realmente é uma moto muito forte, eu já andei, é um canhão a moto, tem uma suspensão legal, tem um freio legal. É uma moto bem legal, cara. Se você encontrar uma em bom estado, que precisa fazer uma manutençãozinha aqui e outra ali pra reformar, com certeza você vai ter na sua mão uma moto muito potente e muito barata. Então essa é a quinta colocação, KDX200, Cavazacona. Ocupando a quarta colocação, o Italo 17 mandou pra gente a Grale 27.5, moto muito forte e consegue achar num preço bom. Concordo com o Italo, é muito forte, é muito divertida. Na época que eu tinha minha DT200R, um amigo tinha uma Grale 27.5 e a moto andava bem mais do que minha DT200. E olha que DT200 anda pra caramba. O problema é encontrar uma Grale 27.5 inteira. Se você encontrar uma em boas condições, cara, com mecânica boa, com tudo bacana, pode comprar que você vai ter uma moto barata e muito potente. Muito, muito potente mesmo. Uma moto divertidíssima. Se você nunca andou na moto, ande, vale a pena. E eu quero saber o seguinte, vocês que já andaram de KDX, já andaram de Grale, que foram as duas motos que a gente falou até aqui, O que vocês acharam, mano? Coloca nos comentários, vocês concordam que essas motos são realmente fortes? Coloca nos comentários, mano. Tudo que eu tô falando aqui são informações que vocês vão soltando, agrega com as experiências que eu tive. E aí, pra ficar topzera, você tem que participar nos comentários, falando se você concorda ou não concorda. Sua opinião aqui é muito bem-vinda. Não vou brigar com vocês, assim como eu espero que vocês também não briguem comigo, porque tudo isso aqui foi uma votação. Então, sendo assim, vamos lá pra terceira colocação. Ocupando a terceira colocação, essa moto que tá em praticamente todas as listas, DT 180. O grangeiro 180 mandou aqui pra gente. DT 180 é uma moto barata e forte, porém tem que ser bem cuidada. Concordo, mano. Tem que ser bem cuidada. Uma DT 180, dando filezinho, reguladinha. É uma delícia de andar. Tem uma potência muito top, muito legal. Tem torque. Caramba, dois tempos. Completa aí. Som de dois tempos. Torque de dois tempos. É legal pra caramba. É legal. Eu não tive boas experiências com DT, mas foi por conta exatamente do que o grangeiro falou. Eram motos que já tinham passado por donos com o pin de ferro. Eu já tinha acabado com tudo e aí era uma moto que já não compensava mais pras trilhas porque ficava dando problema toda hora. Mas concordo com o grangeiro 180. DT 180 é realmente uma moto potente e barata. Cuidado, hein? Se for comprar, compra uma inteirinha. Ocupando a segunda colocação, o CSGO Highlights mandou aqui pra gente. A nossa querida bigorna. Muito forte. Sem precisar mexer em nada. Apenas pneu em relação. Ela é uma ótima moto. Pena o peso. Pois é. A Tornado realmente é uma moto legal. Eu diria que ela é uma moto de bastante torque. Interessante torque da Tornado. Ela se comporta bem na trilha justamente com coisas simples, né? Você coloca uma relação bacana, um pneu e ela já tá praticamente pronta pra andar na trilha. O motor original mesmo tem um torque legal. Tem esse contra do peso, né? Agora, essa questão do preço é que eu não concordo muito. Porque hoje em dia você achar uma Tornado barata tá difícil. Quando você acha uma Tornado num preço razoável aí, ela já tá entrando nessa lista das motos que foram judiadas, arrebentadas até o fim. Já tão lá só o bagaço e que provavelmente você vai comprar e vai gastar uma bela grana pra fazer manutenção se quiser andar com uma Tornado em dia. Então, concordo em Parts, que é uma moto com uma potência legal, com torque legal, mas a questão de barato é relativa. Tornado barato, presta atenção que você pode fazer um negócio que você vai se arrepender depois. E aí, ocupando a primeiríssima colocação, outra moto que eu já tive, cara. A lista hoje tá bacana. Três motos que eu já tive. DT 180, Tornado e agora na primeira colocação, DT 200. O Marlon mandou pra gente. Sem dúvidas, não pode soltar as dois tempos que já são baratas e fortes. DT 200, um monstrinho. Forte e barata. Uma em ótimo estado, você acha por 5 mil. Então, Marlon, aqui na minha região, tá muito difícil de achar uma DT 200 em ótimo estado. Assim, você colocou aqui. Bem difícil mesmo. Faz muito tempo que eu não vejo DT 200 nas trilhas. Elas estão desaparecendo. A questão da refrigeração líquida, a manutenção dela que é mais cara. Acabou, cara, tirando essas motos do cenário. E muitas viraram refugio, arrancaram o motor pra colocar em RD. E, cara, desaparecendo das trilhas por aqui. Eu não sei como é que é aí na região de vocês. Mas se você encontrar uma DT 200 R ou a DT 200 normal, aquela monoaba, em bom estado. Você, sem dúvida, vai ter uma moto bem forte. Não sei se você vai encontrar ela barata, mas bem forte você vai encontrar. Sem contar que você pega uma DT 200, faz uma modificação de escapamento, compra um escape top. Cara, dá uma diferença de potência brutal. Faz um acerto de carburador, mais uma diferença brutal. É uma moto muito legal pra quem gosta de mexer com preparação e coisa do tipo. Certo? Então, concordo com você, Marlon. É realmente uma moto bem potente e barata vai depender, né? Se bem que hoje em dia é difícil a gente montar uma lista de moto barata, né? Porque tá todo mundo meio biruta e socando a faca em tudo quanto é moto. Bom, resumindo, é isso. Esse foi o Top 5 de hoje. Se você gostou, achou que esse vídeo foi bacana pra você, deixa o like agora pra dar aquela força pra gente, pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quer assistir o Top 5 que vai rolar na semana que vem, já confere sua inscrição aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e você que quer que o seu nome apareça aqui na tela, como esses aqui, clica no botãozinho torne-se membro. Você tem benefícios exclusivos, ajuda o canal e o seu nome ainda pode aparecer aqui. Certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Acelera!